Um prédio novo com alguns problemas antigos. A Unidade Integrada de Segurança Pública em Jaru foi inaugurada no final do ano passado. A nova estrutura abriga setores da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E veio com a promessa de resolver um problema antigo, que era a falta de estrutura, principalmente para os servidores da Polícia Civil, que eram obrigados a trabalhar em um prédio insalubre, com banheiros danificados e sujos, sem água para beber, goteiras, entre outras irregularidades. Aqui deveria ser diferente. Realmente deveria. Mas algumas coisas continuam como antes, como, por exemplo, a limpeza do prédio. Desde que foi inaugurado, o prédio foi limpo pela primeira vez há cerca de duas semanas. Após a nova gestão, firmaram convênio com a Secretaria Regional aqui no município para ceder uma apenada que realiza a limpeza duas vezes por semana. A gente, dia 6 de junho, fomos nomeados pelo secretário para assumir a gestão do prédio. Já tomamos medidas com relação mais à questão de limpeza e conservação do prédio em si. E da área dos pátios externos também e das áreas comuns do prédio, principalmente as que atendem a população. Hoje a gente já está utilizando uma apenada, que ela está à disposição de uma outra secretaria, nossa parceira, e aí essa apenada está fazendo um serviço aqui de limpeza duas vezes por semana. É um trabalho que a Sejus, em parceria com as demais secretarias, disponibiliza os apenados através de convênio. O apenado recebe um salário mínimo, trabalha seis horas. E, assim, eu acredito que é uma forma muito mais econômica e uma forma também que acaba ajudando essas pessoas a voltar para a sociedade. Então, eu penso que é a melhor forma para poder resolver esse problema de limpeza, principalmente nos prédios de delegacia, as quartéis da polícia militar, do bombeiro. Eu acredito que é uma forma muito boa que tem dado certo. Já o atendimento ao público funciona sem nenhuma privacidade. Quem vem registrar a ocorrência fica exposto e precisa contar o que aconteceu diante de todos que estão na unidade, já que a mesa fica na sala de espera. De acordo com o gestor da unidade, doutor Calisto, esse é um problema que deve ser resolvido em breve. Pelo menos o atendimento para o público feminino. A delegacia da mulher foi implantada aqui no município há algum tempo, porém ainda não foi implementada por falta de servidores. De acordo com o doutor Calisto, isso deve acontecer já no próximo ano. E nos próximos dias, um delegado que deve assumir essa delegacia deve chegar na cidade. Pois é, a questão do registro da ocorrência, ele é feito numa área comum. O que ocorre aqui em Jarô é que a delegacia geral criou a delegacia da mulher aqui em Jarô. Nós estamos tomando, junto com o delegado regional, junto com o delegado geral da polícia, todas as medidas para implementar a delegacia da mulher. Nos próximos 20 dias, eu acredito que já vai estar lotado um delegado ou uma delegada aqui que é especificamente para a delegacia da mulher. E aí nós vamos criar esse ambiente que é justamente para poder tudo com relação à mulher ser feito de uma forma bem reservada, inclusive, provavelmente, a secretaria já está realizando um processo seletivo para contratar psicólogo e tal, para fazer todo esse acompanhamento. A Polícia Civil, ela tem oito regionais de polícia. A única regional que não tinha delegacia da mulher era a nossa, Jarô, né? Então, nós fizemos esse pleito ao delegado geral, quando esteve aqui, logo por ocasião da tentativa de homicídio contra um jornalista aqui, o delegado geral veio aqui e nós fizemos esse pleito a ele. E aí ele nos atendeu, criou a delegacia da mulher. Mas, para implementar essa delegacia, a gente precisa de mais servidores, precisa de uma estrutura e aí está sendo feito tudo isso. O que ele me falou é que, no ano que vem, essa estrutura toda de prédio, com salas, com mobília e tudo, vai estar pronta para ser utilizada aqui em Jarô. Agora, nós já estamos com esse processo acelerado com relação aos procedimentos. Todos os procedimentos com relação à mulher, eles estão separados, estão sendo tocados já, visando essa situação do delegado que já vai vir a partir de julho para cá, já para ficar cuidando só desses procedimentos. Um delegado ou uma delegada? Muito provavelmente uma delegada. E aí E aí